Meus amigos, Armindo Vieira Júnior do canal Cia da Abelha, o canal que trabalha e fala sobre tudo, sobre o mundo da criação de abelhas, sobre o mundo do agronegócio abelhas. Hoje a gente vem trazer uma temática para vocês, onde a gente vai conversar sobre as rações sólidas para abelha, sobre a ração em pó que a gente dá para abelha. Essa temática é muito importante nesse momento de entre safra, nesse momento que as abelhas estão necessitadas de muito pólen que elas não encontram na natureza. Vem com a gente que a temática vai ser importante, vai ser necessária para o seu trabalho de apicultura nesse momento de deficiência nutricional das abelhas. Roda a vinheta aí! Meus amigos, é importante a gente, nesse momento que a gente está vivendo do calendário apícola, para quem está aqui em parte da região sudeste, parte da região centro-oeste, parte da região norte, que vive esse momento de entre safra das abelhas, lembrar que as abelhas agora não encontram nem néctar e nem pólen na natureza. A gente tem feito aí vários vídeos dentro do canal discorrendo sobre essa temática. Por quê? Porque agora é fome. A abelha não encontra o que comer. Se no período da safra tudo conspira para o enxame crescer, tudo conspira para o enxame desenvolver, tudo conspira para a população de abelhas multiplicar, ela dobrar, triplicar, até quadruplicar a partir da produção natural do mel, a partir da disponibilidade natural de néctar e pólen na natureza, no período de entre safra, que é agora, que vai dos meados dos meses de novembro até março, a abelha não encontra mais nada na natureza. E uma vez que ela não encontra nada na natureza, a natureza vai conspirar para matar o enxame. Como assim matar o enxame? Matar pelo processo de seleção natural que ocorre com todo o ciclo da natureza. Todos os animais da natureza, eles estão sujeitos a quê? Ao ciclo natural de seleção natural imposto pela natureza. É nesse momento que os enxames mais fortes, os mais resistentes, os que geneticamente são selecionados, são esses que vão sobreviver selecionados pela natureza. O processo de seleção natural funciona assim, e para a abelha não é diferente. A abelha não encontra o que comer, e a gente precisa nutrir a abelha daquilo que ela necessita. Ou seja, a abelha não encontra aquilo que ela precisa na natureza. A seleção natural que a natureza impõe às abelhas é nesse momento. Somente os enxames mais resistentes é que sobreviverão a esse período de fome. 80% do plantel morre. 80% das abelhas desaparecem ou abandonam a colmeia pela falta do alimento. E dessa maneira a gente tem que nutrir os enxames para que não ocorra uma perda muito grande da população de abelhas que você tem no seu avião. Quando a gente entra com a ração, a ração objetiva é substituir o pólen. O xarope água com açúcar procura substituir o néctar da flor que não está encontrando na natureza. A ração apícola procura substituir o pólen que a abelha não está encontrando na natureza. O que é que entra nessa ração? Nessa ração entra em composição de soja, milho, trigo, aveia, arroz, fosfato de cálcio, cloreto de sódio, baunilha e cidreira. Todos os ingredientes de origem vegetal. Dessa forma a gente precisa usar farináceos que tem uma composição vegetal para a gente poder nutrir a abelha adequadamente. A soja vai ser a fonte de proteína, a soja, o milho, vai ser a fonte de carboidrato e a fonte de vitaminas. O trigo vai ser a fonte de vitamina E, de ácido fólico, que é o que ativa a postura da rainha. O arroz, a aveia, vai ser fonte de vitaminas e sais minerais para a abelha. O fosfato de cálcio e o cloreto de sódio, também fonte de sais minerais. A baunilha e a cidreira vai servir como um atrativo natural para fazer a abelha vir buscar esse produto para levar para dentro da colmeia. Você pode aplicar seco? Você pode aplicar seco, tá? Ele é um pó bem fino, tá bom? Ele é um pó bem fino, você pode pegar e aplicar naturalmente para a abelha aqui, ó. O pozinho fininho. A abelha, ela vai comer isso aqui e carregar como se fosse pólen, substituindo o pólen que ela não está encontrando na natureza. Muitos enxames, às vezes, eles vão ter dificuldade de carregar o alimento em pó. E aí, dessa maneira, é importante que vocês façam o preparo dessa ração em pó na forma do tão falado bife proteico. O bife proteico, a gente vai pegar uma parcela da ração e vai misturar com um pouco de mel, o mel natural, tá? Para poder preparar o bife proteico. A gente vai preparar esse bife proteico e vamos mostrar para vocês como que fica o resultado final dele para a aplicação para as abelhas, ok? Aqui na balança, tá bom? Vamos virar aqui na balança o meio quilo da ração em pó, tá? Tá aqui. 500 gramas da ração em pó, ok? Nós colocamos, pesamos e, dessa maneira, nós agora entraremos com o mel para poder fazer a mistura e transformar no bife proteico que a gente vai aplicar para a abelha. A quantidade de mel, ela é a gosto. É de acordo com aquilo que você necessita até ele atingir o ponto de massa de bolo. Vai acompanhando aí, eu vou despejar uma determinada quantidade. A gente está usando o mel mais claro aqui, o mel de cipa uva, que já tem um poder de palatabilidade muito grande para a abelha. A abelha gosta muito do sabor do mel clarinho. E a gente vai começar a mistura dessa farinha com o mel até ele atingir o ponto de massa de bolo. O bife proteico, meus amigos, normalmente ele é aplicado em enxames pequenos, em enxames menores. Então, aqueles enxames de caixa isca que vocês, porventura, tenham capturado agora, né? Meados aí de agosto, setembro, até outubro, enxames que têm uma população, às vezes menor, uma população pequena, esse é o ideal de você aplicar o bife proteico, no sentido de manter a nutrição desses enxames, e que normalmente são enxames que são os primeiros a morrer num período aí de fome. A abelha come e devora isso aqui com muita facilidade, tá bom? É muito tranquilo de ser aplicado. Olha aí como é que já virou uma massa, ó. Virar aqui um pouco aqui pra vocês verem, à medida que a gente vai misturando, como que essa farinha, ela vai incorporando a todo o mel. No final aqui, ó, você pode inclusive retirar, porque às vezes fica com um pouco mais de dificuldade de você misturar na pazinha, e você vem aqui com a própria mão aqui, ó, pra poder incorporar essa farinha aqui no mel, tá? Tá aqui, pessoal, aí, ó, o bife proteico, ele fica bem firme, né? Ele fica bem firme. Se a gente quiser colocar, inclusive, aqui nessa ração, nessa quantidade aqui de mais ou menos meio quilo, você quiser colocar aqui umas 4, 5 gotinhas do extrato de própolis, tá? Você pode estar fazendo isso, que isso vai ajudar no processo de quê? Vai ajudar no processo de manutenção e conservação desse bife proteico, tá? Isso aqui é riquíssimo em proteína, e muito importante pro processo aqui de nutrição das abelhas nesse período de fome. Olha só como é que ele fica firme, tá? Esse bife proteico. Amanhã, lá no apiário, lá no Meia Ponte, eu e o Tainan, né, a gente vai estar lá aplicando pra vocês, mostrando como que é feita a aplicação desse bife proteico, pra você manter as suas abelhas bem nutridas. Pessoal, então a gente tá aqui no apiário Meia Ponte, a gente vai fazer a aplicação do bife proteico, acompanha aí como que é feita a colocação na colmeia, tá? A gente vai aplicar em colmeias, que tão aqui com ninho, ninho, colmeugueira, e vocês vão ver como que é feita essa aplicação, vai acompanhando aí. Bate mais uma fumacinha aqui na boca, Raimundo, pra gente. Aí tá bom, ó. Beleza. Bate a fumacinha. Aí tá bom, ó. Beleza. Pega o saquinho plástico aí, faz um favor. Bate mais uma fumacinha por cima. Aí tá bom, ó. Beleza. Pega aí agora aí o vasilho, pode cortar o plástico aí, ó. Aqui, ó, pessoal, a gente coloca um saquinho plástico por cima, ok? Imediatamente aqui por cima dos quadros, as abelhas estão aqui tranquilamente aqui entre os quadros. A gente agora, com o auxílio aqui de uma colher aqui de madeira, vamos pegar aqui uma quantidade aqui de bife, e vamos abrir aqui em cima, presta faca aqui, abrir em cima do saco plástico aqui, ó. Nós vamos pegar mais bife, tá? Vamos recobrir aqui esse saco plástico aqui com bife proteico, tá? E a gente espalha ele aqui, ó, por cima do saco plástico. O saco plástico é exatamente pro bife não escorrer entre os quadros, tá? Uma vez que a gente colocou pras abelhas aí, é tranquilo, tá? Tranquilo. Aí, pessoal, a aplicação do bife proteico é isso aí, ó, tá? Aqui ela já vem aqui comendo aqui pelas beiradinhas aqui, ó. Daqui a pouco, quando elas descobrirem aqui esse bife, elas vão ferver nesse bife com tudo, tá? Não sobra nada aí, ó. Elas devoram tudo, tá? Aqui agora, pessoal, a gente só chega aqui, ó, e tampa com o mé normalmente, tá? A gente vai fazer também a aplicação do xarope nos alimentadores ABS. Aqui a gente tá mostrando a aplicação do bife mais o xarope. Tem que aplicar os dois? Não, não tem obrigação de aplicar os dois. Se for só pra manutenção, pra manter o enxame vivo, você pode aplicar só o bife proteico, que é suficiente, tá? Agora, se for pra crescimento, aí você aplica os dois, que aí você vai ter um crescimento rápido do enxame, uma abertura e produção de favos em grande quantidade, uma abertura da postura da rainha também em grande quantidade. Nós vamos aplicar na próxima colmeia aí, vai acompanhando. Pega o saquinho plástico aí. Mais uma fumacinha. É, tá bom, né? Segura aí, né? Os apicultores que nesses meses aí agora recente, de agosto, setembro, outubro, capturaram aí em torno de 70, 80, 100 enxames. Lá no período de safra é uma maravilha, como eu falei, tudo conspira pros enxames crescerem, desenvolverem e amadurecerem. O que que acontece agora? Tudo conspira pra matar o enxame. O que que é a sua obrigação, apicultor? A sua obrigação é cuidar desse enxame. Nós estamos falando de um animal que tem necessidade proteica, ele tem necessidade de carboidrato do xarope, ele tem necessidade de receber alimentação. Se você teve o direito de ter capturado tantos enxames por caixa isca, de ter realizado processos de divisão, processos de troca de rainha, ter tido a graça de colher o mel meados ali do mês de setembro, outubro, o que que é a sua obrigação agora? A sua obrigação agora é cuidar das abelhas. Alimentar, nutrir, pra não perder a abelha. Porque o apicultor que perde a abelha não é responsável não. Ele tá sendo irresponsável com a abelha e não tá tendo o cuidado que foi atribuído a ele como apicultor dentro da capacitação que ele recebeu. Não tô passando o pito em ninguém não, viu pessoal? Só tô chamando a atenção pra você tá atento no sentido de cuidar das suas abelhas. Como você cuidaria de qualquer outro animal, você também vai cuidar das abelhas. Viu como é que é simples o preparo do bife proteico? Vocês vão repetir isso aí e aplicar pros enxames que estiverem passando fome sentindo necessidade de proteína pra você não perder a abelha. Meus amigos, meu nome é Armindo Vieira Júnior aqui do canal Cia da Abelha pra gente sempre uma alegria, um prazer trazer todas essas informações e novidades em torno do mundo do agronegócio abelhas. Se você gostou desse vídeo, clica aí em curtir, depois você assina o nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e acompanha a gente sempre aí em tudo que for justo e perfeito no sentido do engrandecimento do seu negócio apícola. O seu crescimento apícola é o crescimento da Cia da Abelha, o seu sucesso é o nosso sucesso. Um fraterno abraço a todos e até breve! E aí Tchau, tchau!